Fala galera, beleza? Bom, hoje eu tô com essas bonhas aqui, né, já fiz alguns vídeos a respeito de polimento e a gente vai testar esse produto aqui chamado Fixpad, que é um produto assim muito recomendado, a gente tem bonha aqui, né, suja de composto polidor com restinho de tinta, né, esse que geralmente retoque, né, sempre pulveriza um pouco, né, aqui só de composto mesmo, aqui composto e massa de polir, e massa de polir também, e aqui composto, beleza? As bonhas de espuma, né, eu tenho aqui uma mais macia e uma um pouquinho mais dura, certo? E qual que é a ideia? A ideia é aplicar um pouco do produto, certo? Seja com esburrifador, eu vou pegar essa bonha aqui, ó. Então a ideia, ó, é facilitar a remoção, né, dos compostos das bonhas, seja de lança e de espuma. E você vai passar na mão e realmente facilita, pessoal. Geralmente, assim, você vai... Enxaguar, por exemplo, só com água ou usar um produto doméstico, às vezes não tem a mesma eficiência, certo? Aqui eu tô dando uma espalhada, pessoal, mas geralmente... É... a embalagem recomenda que a gente deixe aí pelo menos um minuto, né, Então a gente vai fazendo essa boina, vou pegar essa de espuma que tá um pouco mais suja aqui como demonstrativa. A gente vai dar uma espalhada. E assim, antes de fazer o efeito, ele já... Antes de esperar o tempo do efeito, ele já... Já começa a remover, certo? Uma lente da câmera aqui, aí. A gente vai aplicando, vai espalhando, certo? Vou fazer um lado de cada vez. Então, pessoal... Tamo aqui. Certo? Essa bone que foi a primeira aqui... Já tem mais ou menos um minuto, o que a gente vai fazer? A gente vai enxaguar ela aqui, ó. E olha só como é que sai rápido. O refato... O produto é muito bom, ele remove bem. E aí essas bone que vocês viram aqui, pessoal. Extremamente sujas, tá? Não são bone que foram usadas uma vez, duas... Né? Chegou algumas vezes aqui. No mesmo carro, certo? Às vezes, no mesmo carro, às vezes no carro mais diferente. Depende do dia aqui, pessoal. Da nossa rotina de polimento, certo? E a gente deixou também sujar bastante pra testar a eficácia do produto. Certo? Ó. Remove com muita facilidade. Aqui, por exemplo, se eu passei o produto, ó... Eu passo a mão e eu saio, tá vendo? Ou sai com dificuldade. Porque aqui não tem o produto, e aqui tem o produto. Tá vendo? Vamos dizer o seguinte... Ah, não. Só a água remove e tudo mais, não. Aqui tá do mesmo jeito. Eu vou esfregar aqui e vocês vão ver. Não sai, ó. Com a mesma facilidade. E olha que aqui dentro deve ter já um bocado de produto misturado com água. E aqui, ó. Já saiu tudo. E aqui tava bem mais sujo. O produto é top. Depois eu vou aplicar do lado de cá pra também remover do lado de cá, tá, pessoal? Vou pegar as outras boinas também que já estão com o tempo de feito. E depois eu vou trocar a água também. Essa aqui, então, nesse carro, é um produto que sai com facilidade, pessoal. Eu já lavei muita boina, pessoal, sem usar a produto, sabe? E gasta muita água. Às vezes você vai usar um produto albeste também, que não é adequado. E é um produto barato, pessoal. Eu comprei esse produto aqui, se não me engano, acho que foi 20 reais. Bom, galera, voltando aqui com a água limpa. Beleza? E vamos continuar com essa bolhãozinha aqui. Certo? A bola de espalho, pessoal, remover até com uma facilidade maior do que a de não, tá? Normal. Mas, assim, remover 100%, ó. Você vê? Essa bola aqui, ela é a única do lado de cá sem o produto. E aqui com o produto aqui já saiu tudo e aqui ainda tem. Claro que a gente vai aplicar do outro lado aqui, a gente tá fazendo só o demonstrativo pra vocês. Então, às vezes, né? Você deve ter assistido algum vídeo com demonstrativo de bolhas não tão sujas. Mas, aqui não, tá sujo de verdade. E o produto funciona. Nessa aqui, ó, a gente aplicou o produto. Olha o tanto que sai com facilidade. Se eu fosse produto, não estaria saindo com tanta facilidade assim. Você vê que a contaminação da água aqui, ela é rápida. Aqui, ó. não saiu porque não aplicou o produto aqui ó como é que está um lado de cá beleza pessoal então vou fazer agora o mesmo procedimento agora do lado das boinas e já já mostro pra vocês as boinas limpinhas a gente botando lá pra secar bom tá aí galera realmente o produto funciona tá gostei bastante da experiência essa boina por exemplo dá nem pra saber que isso aqui era amarelo tão vermelha que estava né então tá bem limpinha então tem esse lado mais macio que amarelo do lado branco essa aqui toda amarelo e aquela toda branca e essas duas espuma essa que ela tem um espelhinho ainda porque eu enxaguei no mesmo lugar que eu enxaguei as boinas de lana então naturalmente pega um pelo beleza galera agora você botar pra secar e usar as boinas produto muito eficiente ajuda bastante economiza bastante água porque quem já lavou boina aí só com água aí ou com algum produto doméstico sabe o tanto que gasta água e às vezes nem fica limpo 100% e às vezes ainda fica resto de produto doméstico na boina que pode prejudicar a pintura do carro beleza galera então é isso espero que tenham gostado dessa dica dessa experiência que a gente compartilhou com vocês aí se você tiver algum outro produto tiver algum outro